Onde nós recebemos a notícia no Expresso Popular, ele notificou a saída de um trio elétrico de uma igreja evangélica. Pergunto, pastor, é correto uma participação tão ativa de uma igreja evangélica sair um bloco de carnaval sob a alegação que está evangelizando? Ora, eu acredito que evangelização, como diz a própria Bíblia, é uma obra que constitui a razão principal da igreja aqui na Terra. Quer dizer que a igreja existe e a igreja não falamos do prédio, falamos do povo. Nós constituímos a igreja. E então temos uma obrigação dada pelo Senhor Jesus de Marcos 16, 15 e 16, de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, entendemos que pregar o evangelho é uma necessidade. Quando pregar, porque vivemos em dias de carnaval, um bloco sai à rua e sabemos que a atitude do povo é uma só de reverência, de chacotas, de brincadeiras, de atitudes assim mais próprias para pessoas que estão ali com aquele intuito de gozar, de desfrutar de prazeres e é uma ocasião que não tem atenção voltada para as coisas de Deus. De modo que eu não aconselharia uma atitude dessa com o propósito de evangelizar, mesmo sendo um propósito nobre, foge da situação de santidade que a mensagem do evangelho envolve. Agora, como nós sabemos, a palavra carnaval tem uma origem e, segundo alguns entendidos, ela vem da palavra carne elevarion, que é deixar os apetites do corpo, da carne, completamente livres, para que os instintos naturais do homem possam aparecer e nós sabemos que Deus determinou certos limites para o homem aqui na terra, maiormente no que concerne a comer, no que concerne a procriação e é exatamente isso que num carnaval se dá vazão. Por isso, aí a palavra vale tudo, que significa que o homem fica à vontade para atender todos os reclamos, todas as exigências da carne, dos apetites do corpo. E o apóstolo Paulo, falando a respeito da nossa natureza humana, carnal, ele declara no livro de Gálatas, capítulo 5, que nós devemos andar como cristãos em espírito para não cumprir a cobiça, os desejos da carne. Então, ele diz textualmente, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não faças o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lacívia, idolatria, feitiçarias, infelias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o sentimento que paira, que domina os carnavalescos, são estes aqui, descritos como obras da carne. Ora, nesse ambiente de festejos carnavalescos, como é que um cristão vai encontrar ambiente para evangelizar, quando, maiormente, as músicas cantadas e tocadas podem, a letra ser bíblica, mas são as mesmas músicas que os demais tocam. E, às vezes, o barulho dos instrumentos é tão grande que suplanta as vozes daqueles que estão cantando, de modo que eu vejo uma situação imprópria nessa mistura que se procura fazer de evangelizar em momento que o ambiente não é propício. Aqui, pastor. E o carnaval, ele tem origem pagã, pastor Nathanael? É, além da situação de dar vazão à carne, também tem origem pagã. O primeiro carnaval que se tem origem foi na festa de Osíris. Osíris é o nome de um deus egípcio e essa festividade carnavalesca no Egito era decorrente de um tipo de agradecimento ao Osíris pelo recuo das águas do Nilo, que nas enchentes ele avançava além das margens. E, quando ele recuava, então deixava as margens com condições de se plantar para que o povo tivesse mantimento em fartura. E, à medida que o tempo passava, os carnavais alcançaram outras nações. E, assim, principalmente na Itália, deu-se início à bacanália romana e à saturnália, que eram festas dedicadas a deuses pagãos, como Baco, Saturno, de modo que essas festividades têm origem pagãs e, considerando isso, é mais uma razão para o cristão não se envolver com tais atividades. Porque a segunda carta de Coríntios, Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, ele começa a dizer, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concorda entre Cristo e Belial, que parte tem o fiel com o infiel, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então a recomendação final de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 6, 17, é esta, por isso saí do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Nós sabemos que nestes dias de carnaval, simbolicamente é introduzida uma pessoa conhecida como rei Momo, que se torna o rei do momento em determinadas cidades. Ele é a figura principal. Então quando Jesus disse em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um e aborrecer a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, poderíamos trocar essa palavra Mamon, o Deus da riqueza, para Momo. E Momo, ele é solenemente instalado com roupagens especiais, como seria o prefeito da cidade, o governador da festa que se realiza. pastor, pode, por exemplo, uma igreja evangélica influenciar outras igrejas para também apresentarem seus blocos carnavalescos e trios elétricos? É, esse é um mal que é preciso ter cuidado, né? Porque nós já temos a experiência bíblica que ocorreu com o povo de Israel. Deus deu instruções muito claras ao povo de Israel, quando saía do Egito, que não aprendessem os costumes das nações. Isso é muito claro. Mas também pela Bíblia vamos encontrar que o povo de Israel não aceitou plenamente essa ordem de Deus. Em tempos de frieza espiritual, de apostasia, eles passaram a imitar os costumes das nações vizinhas, maiormente nas suas festas religiosas, porque os deuses pagãos aceitavam o sacrifício de prostitutas sagradas. Então, os adoradores desses deuses, eles se juntavam no templo para realizar esta cerimônia de prostituição, que era conhecida como prostituição sagrada. E com o passar dos tempos, o povo de Israel começou a envolver-se nesses costumes. Quando Deus taxativamente exigia um culto muito santo, o culto que se realizava no templo em Jerusalém, mas o povo apostatou, como aconteceu nos dias de Salomão, em que ele cultuava os deuses das suas esposas princesas, que eram de origem estrangeira, de outras nações, e Deus se aborreceu com aquele povo. E no tempo do seu filho Roboão, dez tribos se retiraram do domínio do seu filho Roboão. Deus permitiu que o governo fosse dividido e Roboão ficou apenas com duas tribos, a tribo de Judá e de Benjamim. E os restantes, a maioria se afastou deles e elegeram um rei diferente para governar no outro lado. Então, tudo isso resultante de uma mistura religiosa que taxativamente Deus manifestou seu desagrado, mostrou tristeza pela atitude que Salomão havia adotado, ele, Salomão, que foi tão beneficiado por Deus, porque quando assumiu o governo, ele se sentiu uma criança diante da multidão que tinha que governar e Deus lhe perguntou o que ele queria em sonhos. E ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria para governar o povo. E Deus deu sabedoria para ele, muito mais do que ele havia pedido. Então, na sua glória de possuir muita riqueza, muita sabedoria, ele começou a se unir a mulheres estranhas, que lhe corromperam o coração. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas. E elas não chegarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguir-nos os seus desejos. E diz então o versículo 6 e 7, que Salomão edificou um alto aquemós, a abominação dos Moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a moloque, a abominação dos filhos de Amon. Salomão, e diz então este versículo 6, assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Está em 1º Reis, capítulo 11, e versículo 6. Então aí está um mal que advém de uma ligação ou estarmos em lugares inapropriados numa ocasião exatamente como o Carnaval.